Tá filmando? Deixa eu ver. Tá? Tá filmando, beleza. Aí galera, aqui é o Big Brother, estamos aqui com o Caetano. Alguém sabe o que é isso? Quando eu começar a andar também vamos saber. Vamos ver a reação do povo. Ajuda ele já, vai. Uhuuu! Radical! Show do babado novo. A gente vai editar o vídeo depois disso. Uh, Radical! Malhação Skateboard! Manие Men's Porra, me cincotar. Demanda o foco, levanta o foco. Demanda o foco, pega ela. Aí a gente acabou, falando. Olha a água! É mentira! É o Joselito. Mentira é o caralho! Tiago Baldi. Olha a bomba! Mentira! Mentira é o cabelo! Estamos prosseguindo na rua. As pessoas estão estranhando. Pensam que é um OVNI. O que é isso? O que é isso? Encaixa no cabelo dela, Renan. Dá uns pulinhos aí. Esse é pior que o Homem-Brinja. Pô, meu. Eu sempre quis uma dessa. Lá vai um Tetris atravessando a rua. Quase morremos. Um Tetris atropelado. Vou chegar aí. Dá um voo no meu jogo. Os Tetris tentam invadir a padaria. Isso é uma vergonha. Continua o Tetris correndo. O pessoal não dá bola. Onde que é o Zoom? Chega aqui, ó. O Tetris continua sozinho, solitário. Ai, o Tetris! Continua solitário. O cara quase cai de bike. Ai, é, solitário? Pera aí. Espere, mas o que que está acontecendo? O Tetris continua solitário. Quer ir? Quer colocar esse lá? Eu filmo. O Tetris continua solitário. Agora, o outro Tetris vai ajudar ele. Papai! Pera aí, papai! A reação das pessoas é meio inesperada. Vamos fazer a fusão! Uba, uba, uba! 3 minutos. 3 minutos. Chegar em 3 horas. Beleza. Uba, uba, uba! Uba, uba! Uba, upa! Para, para! Para, para! Para! Vamo aí, vamo aí Vamo aí, vamo aí, vamo aí Vamo aí, vamo aí, vamo aí Vamo entrar na loja, vamo entrar na loja Vamo entrar em frente Vamo entrar na loja Entra mais A porta, a porta Vamo embora, a gente vai quebrar, vai desce Vai, segue Vamo, a porta Vamo aí Vamo, a porta Vamo... Vamo aí Vamo, vá... Vamo Vá, vá... Encaixa, para, 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 encaixa Encaixa, nos seis minutos, encaixa